Pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou consultor de vendas aqui da Semi Novos Movida, do Somarcas Autoshop. Para começar, um excelente 2022 para você da TV do carro, a Movida preparou essa excelente oferta. Gol 2020 modelo 21 1.0 completo, carro espetáculo, abaixo da tabela PIP. Vai encontrar esse carro aqui na Movida por somente R$ 54,8. Não perde tempo, entre em contato com a gente, vamos começar 2022 de pé direito. Vem para a Movida!